Bom, eu acho que isso aí é um longo papo, eu sempre digo que tem espaço para todo mundo, mas sem dúvida nenhuma nós, treinadores brasileiros, a gente vem perdendo espaço aqui dentro e lá fora quase espaço nenhum. Você vê que dificilmente um treinador brasileiro trabalha hoje em Portugal, e Portugal era um lugar que o brasileiro, praticamente tinha vários treinadores brasileiros em Portugal. Eu acho que quem tem vindo de fora, tem uma autonomia muito grande, então isso também tem ajudado. Mas a gente também tem que, a gente aprende, aprende também, mas eu vejo que tem muita gente boa aqui, tem muita qualidade aqui. O Elton mesmo está lá no curso lá da CBF, todo mundo aí fazendo o curso, nós estamos vendo aí todos os treinadores lá. Espero que isso mude, né? Eu que estou começando agora, eu acho que a cobrança é diária, né? Eu acho que todo mundo, dentro da sua função, tem o objetivo de crescer, de evoluir, e a busca é incensante pelo conhecimento, né? É isso.